A Assembleia Legislativa de São Paulo começou hoje a discutir a privatização da Sabesp. A repórter Sabrina Pires está na sede do Legislativo Paulista e tem mais informações. Sabrina, quando a matéria deve ser votada em plenário? Boa noite pra você. Luciana, quarta-feira, essa é a previsão. Boa noite a você, boa noite a todos. Então, o deputado Barros Munhoz, do PSDB, que é o relator desse projeto de privatização da Sabesp, estimou que o projeto seja votado e concluído até quarta-feira desta semana. As discussões começaram hoje e teve algumas manobras, a gente presenciou aqui, manobras da oposição, PT e PSOL, tentando atrasar essa discussão para evitar, então, já que eles são contra esse projeto que é do Executivo. Mas a discussão começou, teve um número mínimo para o início da discussão de 28 deputados, mesmo sem a presença dos deputados da oposição, e, então, a discussão começou. Para ser aprovado esse projeto de privatização, são necessários, no mínimo, 48 votos dos 94 possíveis. O relator estima que o projeto receba 55 a 60 votos de aprovação. Então, já é dado como certo o jeito do governo de privatizar a Sabesp, pelo menos aqui na Assembleia Legislativa. Depois disso, o projeto vai para a sanção ou veto do governador. Só que Tarcísio de Freitas, do Republicanos, é o autor desse projeto, promessa de campanha de privatização da companhia, e, portanto, então, a previsão é que esse projeto seja aprovado pelo governador. Mesmo com as tentativas de manobra, então, a discussão já começou, e até quarta-feira, portanto, a expectativa é que esse projeto já seja aprovado aqui na Alespe. Voltamos ao estúdio.